Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarada. Se você ainda não conhece o canal Encarada, ainda não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Esse vídeo é para falar da luta principal do UFC 229, o confronto tão esperado que aconteceu entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. É claro que todo mundo quer saber sobre a confusão, a pancadaria que rolou logo depois da luta Eu fiz um vídeo completinho, especial sobre essa confusão, esse vídeo está aqui em cima Eu vou deixar também o link na descrição para vocês conferirem, mas esse vídeo aqui é para falar do que aconteceu dentro do Qtop. Todo mundo sabia que tinha duas opções, ou a gente ia ver o Conor McGregor aplicando o poder de nocaute dele ou a gente ia ver o Khabib Nurmagomedov impondo o seu wrestling de alto nível, o seu domínio, sua luta amarrada, seu jogo esmagador diante do Conor McGregor. E a segunda opção foi exatamente o que aconteceu, o Khabib Nurmagomedov não deu espaço para o Conor McGregor, sufocou o irlandês desde o início, só no iniciozinho da luta ali que ele ficou de pé, depois no terceiro round teve um pouco mais de trocação, mas a maior parte desse confronto foi todo com o Conor McGregor no chão e o Khabib derrubando o irlandês. Então o resultado da luta foi uma vitória por finalização de Khabib Nurmagomedov no quarto round via Mata Leão. O Khabib manteve então o cinturão dos leves do UFC. Falando da luta passo a passo, no começo da luta o Khabib Nurmagomedov logo encurtou a distância, ele até fez um, pintou um pouquinho de trocação ali com o McGregor, o McGregor tentou encaixar as mãos dele, o Khabib durante toda a luta foi bem confiante inclusive na trocação. No primeiro round o McGregor tentou resistir ali as derrubadas, mas não conseguiu com eficiência, o Khabib logo colocou o McGregor de costas no chão, o Conor conseguiu se defender bem no chão, ele não foi tão atacado assim no primeiro round. No segundo round o Khabib surpreendeu na trocação, ele aplicou duas bombas, deu dois knockdowns no Conor na trocação em pé, surpreendeu muita gente, o russo estava tão confiante que até na trocação ele mandou melhor do que o irlandês. O terceiro round foi o round que o McGregor foi um pouquinho melhor, porque a luta aconteceu mais de pé, então ele conseguiu atingir o Nurmagomedov com chutes na linha de cintura, cruzados, com ganchos também, então ele foi um pouquinho melhor no terceiro round, mas no geral foi um massacre, Khabib Nurmagomedov passou o carro, usou de todo o seu wrestling de alto nível, não tomou conhecimento do McGregor nem na trocação, então o que aconteceu foi que a gente viu o Nurmagomedov usando do seu wrestling, o Conor gastou muita energia para tentar se manter de pé, para tentar se levantar, e a gente já sabia que quanto mais o Conor fizesse força para se manter de pé, para se levantar, para se desvencilhar das garras do russo, mais energia ele ia gastar e mais potência ele ia perder nos golpes, e foi exatamente isso que a gente viu. No terceiro round, por exemplo, a luta aconteceu bastante na trocação, mas a gente já viu um Conor McGregor sem potência nos golpes, Khabib estava em terasso, Khabib nem sentava no banquinho entre os rounds, nos intervalos, até talvez para mostrar o quanto ele estava preparado, o quanto o seu preparo físico estava em dia, até que no quarto round, o Khabib depois de colocar o McGregor no chão e montar no irlandês, o irlandês virou para lá, virou para cá, tentando se desvencilhar, até que ele caiu no mata-leão, assim culminando na vitória por finalização de Khabib Nurmagomedov, que manteve o cinturão dos leves do UFC, vitória arrasadora do Nurmagomedov, dessa vez foi o russo que falou e cumpriu, o Conor McGregor não conseguiu achar as brechas no jogo do Khabib, não conseguiu achar a distância, não conseguiu encaixar seus potentes golpes, quem brilhou foi o Khabib Nurmagomedov, e sobre o futuro de Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor no UFC, eu vou falar nos próximos vídeos aqui no canal Acarado. Só repetindo, se você quiser saber mais sobre a confusão que aconteceu depois da luta do UFC 229, eu fiz um vídeo especial só sobre isso, é só você conferir que está aqui no canal Acarado, mas sobre o futuro eu vou falar nos próximos vídeos também, beleza? Mas eu quero saber o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa luta, foi o que vocês esperavam, ou vocês esperavam que o Conor McGregor fosse brilhar, fosse encaixar um nocaut? Eu antes da luta, dei o meu palpite, estava achando que o Conor McGregor, a estrela do McGregor fosse brilhar, mas o Nurmagomedov mostrou o quanto ele é um lutador competente, capaz, chegou a 27-0, 27 vitórias e 27 lutas, e mostrou porque é um dos maiores lutadores dos últimos tempos. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa luta? O Khabib Nurmagomedov realmente surpreendeu vocês, ou vocês já estavam esperando que ele fosse passar o carro no Conor? Comenta aí! E aí